Agora, quero fazer uma pergunta para vocês um pouco polêmica. Fundos imobiliários, Felipe e Luizzi, vocês acham que é uma boa forma do investidor conseguir obter renda mensal? E se vocês investem na carteira pessoal de vocês em fundos imobiliários? Não investimos. Não. No fundo, eu acho que é assim. Eu não acho que é importante a gente vir aqui e falar só mal de fundo de investimento. Eu acho que o fundo de investimento imobiliário, os FIIs, eles têm um benefício muito... Um benefício não. Eu diria que para muita gente que está entrando no mercado de renda variável, pode ser um primeiro passo interessante. Eu vejo muito o FII, às vezes, como aquela ponte entre a renda fixa e as ações. O cara vai entrar naquela piscina gelada e ele coloca o pézinho. Ele coloca o pezinho. Então, o FII pode ter esse papel e eu acho que é louvável até. Agora, a gente estava falando agora há pouco sobre setores que a gente não gosta. O setor imobiliário é um dos setores que a gente não investe. Seria até um pouco incoerente da nossa parte, falar, poxa, a gente não investe em ações ligadas ao setor imobiliário, mas fundos imobiliários são uma maravilha. Então, existem algumas razões que mostram para a gente que as ações acabam sendo uma alternativa mais interessante. E voltando aqui naquilo que a gente estava falando do custo de oportunidade. dificilmente a gente analisa uma alternativa isoladamente. Então, você está sempre comparando algo com outra coisa. Fundo imobiliário, eu estou comparando com ações. Magazine Luiza, eu estou comparando com uma transmissão paulista, ou com uma Taurus, ou com uma Petrobras. Então, o fundo imobiliário pode te dar aquela falsa sensação de que porque você está recebendo dividendos todos os meses, que você está fazendo um investimento fantástico. Eu, particularmente, não gosto de FIIs por alguns motivos. Por exemplo, o que a gente estava falando de Taurus, de ir na planta, visitar, conhecer. Será que quem tem um fundo imobiliário vai conhecer os imóveis? Vai ler o contrato. Um imobiliário tem 20 ativos, às vezes, não dá. Vários estados, várias cidades. Mas será que não deveria? Eu acho que talvez, assim, você como investidor, você tem que fazer a lição de casa. Às vezes você chega num shopping que está meio vazio, meio cheio. É um feed shopping center, exatamente. Vou no shopping, vou ver como é que está o estacionamento. O Baroni veio aqui, ele falou que ele vai, quer conhecer os gestores. Ele trabalha, mas para o cara que é cotista, às vezes, é mais difícil. É mais difícil, tem até acesso. E até queria perguntar para vocês o seguinte, o Barça investe em imóveis como questão de investimento? Já investiu, por isso que ele disse que hoje nunca mais. Você arrependeu? Deve ter tido um monte de inquilino que dá problema. Exatamente. Inquilino que derruba tudo, quebra tudo, né? Depois não quer pagar. Tem só a casa própria. É só dor de cabeça. Veja, completando o raciocínio aí do Felipe sobre fundo imobiliário, eu acho que é uma boa opção para quem quer diversificar, para quem não quer ter todo o seu dinheiro imobilizado em apenas um ou dois imóveis. Bom, quero ter aqui um fundo, essa gestão. Quem vai fazer é um gestor que é muito mais qualificado do que eu. Profissional. É, um cara profissional que vai identificar as oportunidades, tem as informações do qual eu não disponho. Se esse é o pensamento, eu acho legal. Por outro lado, você tem também uma questão que é a seguinte, não podemos esquecer que fundo imobiliário é renda variável. Entretanto, é uma rentabilidade de renda fixa. Se for para você correr risco de renda variável, na minha opinião, é muito mais vantajoso. Então, se você se expõe a um potencial de valorização maior nas ações. Calma, porque só não é para pôr a sua reserva de investimento no imobiliário. Pois é. Porque a pessoa escuta isso. Existe isso. Tem mais rentabilidade, acaba indo para o imobiliário. Exatamente. É renda variável, tem que tomar um pouco de cuidado nisso, né? Exatamente. Então, na minha opinião, é um produto de renda variável com rentabilidade de renda fixa. Você corre o mesmo risco da renda variável, com potencial muito menor do que nas ações. Ações salárias. Agora, o cara está perto de se aposentar. Digamos que o cara já está com 60 anos, tem um patrimônio legal. Será que vale a pena o cara colocar ali quase todo o patrimônio dele em fundos imobiliários para ter aquele aluguel, aquele rendimento? É, contanto que ele não vai contar com a... Assim, não ligue com a variação do patrimônio, né? Que pode acontecer e vai acontecer a renda variável. Eu acho que pode ter boa parte, sim, dos seus rendimentos em fundos imobiliários. O que a gente perguntaria é por que não bolsa, né? Eu acho que... De novo, voltando à comparação. O fundo imobiliário, ele é vendido como algo extremamente seguro, que você não está correndo risco, que você só vai ver o patrimônio crescer. E a realidade, a gente sabe que não é assim. A gente viu... Na pandemia, caiu bastante. Tudo bem que comparar, às vezes, coisas que não são tão comparáveis, mas você pega fundos monoativos, inclusive, vocês viram o que aconteceu, que é um mega de um risco. Investir em fundo imobiliário monoativo, cuidado, sai fora que é furado. Tinha aquele, né, que era só da Petrobras, né? Que era só um... Esqueci o nome dele. Aí o pessoal investiu. XPMC, se não me engano, também era um ativo só. Pois é, então a pessoa logística... Era longe, né? A pessoa entra num fundo imobiliário desse achando que está com um negócio super seguro e previsível na mão, e não é por aí. Então, acho que existem fundos e fundos, né? Mas... De novo, eu acho que tem seu investidor cativo, não somos um deles. E se fosse para escolher um? Fundos imobiliários ou imóveis? Vocês estão contra a parede e não tem outra... É uma boa pergunta. O senhor André, ele sempre faz essa pergunta, porque ele quer saber. Então, eu acho o seguinte, André. Por exemplo, o investidor imobiliário. Você tem aquele cara que tem um ou dois imóveis alugados, vai, né, deixa lá, depois ele está vacante, ele vai procurar um novo inquilino e tal. E você tem aquele cara que vive daquilo. Então, o cara está sempre procurando imóveis, ele sabe de boas oportunidades. O mercado imobiliário desaba, ele vai lá e compra imóveis. Então, se eu fosse um investidor imobiliário, eu seria mais desse segundo perfil. Mais ativo, né? Cara mais ativo, exatamente. Porque, assim, imóvel... E eu... Talvez a minha experiência com imóvel seja muito ruim. Mas, de largada, você ter que deixar 6% de comissão para um corretor, para mim, é inconcebível. Em qualquer investimento. E mesmo que você vá alugar o primeiro aluguel, você fechou um contrato de 12 meses. O primeiro aluguel é de 12 anos. E depois você ainda vai ter que pagar uma administração, caso você não queira fazer a administração do imóvel, né? Você tem várias questões. O imóvel, ele está vacante, você tem que pagar... Vai ficar o imóvel. Condomínio, IPTU. O inquilino sai, você tem que fazer uma reforma. Muitas vezes ele não está de acordo com o que você... Então, assim, eu acho que a pessoa que se dedica, tudo bem, mas aquele cara que quer ver isso como uma fonte de renda e está ocupado com outra coisa, provavelmente ele vai ter dor de cabeça.